Fala galera, ligadinho no canal Wagner MT600 Tá começando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje rapaziada Como de costume né, se estão acompanhando os vídeos aí de drone Hoje a gente vai fazer uma loucura mano Eu vi um vídeo de um cara que ele foi a 4.000 km pra dentro do mar né Só que a gente vai fazer diferente, não vamos arriscar tanto assim Mas a gente vai conhecer aquela ilha lá Sempre quando eu vi aqui ó Mostra o link, meu irmão Essa pista de skate aqui, andar de skate Eu vi essa ilha Falei, uma hora eu vou ir lá cara E vou tentar chegar lá Só que eu ia de barco, nadando, numa prancha De algum jeito Nunca imaginei que eu iria de drone Então, o desafio de hoje é nós chegar lá naquela ilha e ver o que tem Se você já tá gostando do vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal E parte pra essa aventura Tá gravando 15 GTS 20 Vamos lá rapaziada Conhecer a ilha de Itapuá Vou ir nessa altura aqui mesmo pra ficar um voo maneiro Tá ligado rapaziada Vamos embora então Ô carai Tá 100% Ele tá lutando um pouco com o vento aí GPS todo certinho 17 GTS Tamo indo Primeira vez que eu voei É No mar, tá ligado rapaziada Nunca voei no mar Tô a 4 metros de altura Por cima das ondas aí Eita, nós 180 metros já Olha as ondas, Pia Conforme ele vai ir Eu erguei um pouquinho mais Tá chegando já lá 270, 280 200, 300 metros já Vamos mais aqui Dar uma paradinha aqui Deixa assim ó Vambora Vambora moleque Vamos conhecer a ilha ali Abandonada de Itapuá 400 metros Nada de falhar sinal ainda Sossegado Opa, deu uma falhadinha agora no sinal ali Ficou amarelo Mas ainda ele tá indo, hein De boa Acho que vai dar 1 mil metros daqui lá Queria conhecer essa ilha aí Muito tempo Hoje eu vou conhecer Vamos ver o que que tem nessa ilha aí 600 metros já Olha, aqui já fica o mar mais Mais azul, né, cara Olha só que da hora Você tá doido Dá a impressão que vai descer, né Olha, aqui tem um Ah não, é uma onda Uma onda 800 metros Estou a 7 metros de altura, galera Bem relandinho o mar aí, hein Não tô no modo esporte Tô no modo normal Tô fazendo um voo meio rápido Porque Tá Tá virando pra chuva Né Depois se der Vou lá naquele barquinho lá Tá chegando, Michael Tá chegando na ilha 1.300 1.030 metros Olha uma boia ali Certo pro pessoal Acampar Ah, meu caralho Falei isso, cara Nossa Peguei uma cena De uma gaivota aqui, cara Tomara que ela não ataque o drone, né Notificação Acho que é melhor Erguei um pouquinho mais, né É gaivota que tem lá, Michael Erguei mais Porque elas podem aí Se assustar, né Opa Cara, olha isso, mano É um arquipélago, mano Ah, perdi o sinal Não, não é pra voltar Calma Vou merguei mais do C Chegar uns 50 metros aqui Pra ele pegar o sinal melhor Primeira vez que eu chego a Mil e poucos metros com o drone, galera Um tempo desse Olha o jeito que tá o tempo Tá feio, hein Nossa, deve ter peixe pra caramba aqui, hein, cara Ele tá dando retorno toda hora Vamos cancelar aqui Vamos voltar aqui Quero tentar fazer um 360 Assim, né 360 na ilha aí, ó 4 Aham Olha que cena cinematográfica, rapaziada Olha isso, que da hora, mano Caramba, mano Bateria 80% ainda Tá de boa Perdeu o sinal, não Vamos abaixar um pouquinho Eu queria voar mais perto lá Pra mim ver o que que tem É Vamos tentar passar por cima dela ali Bem baixinho assim Não tem fio nenhum lá, né, cara Não tem fio nenhum, não Olha que lindo, rapaziada Olha isso, mano Olha a cena dos passarinhos Nossa, cara Vamos passar por cima da ilha E vamos voltar, rapaziada Já tô sentindo umas gotas aqui Olha que tesão, mano Olha só Caramba, mano Olha lá, que é aquilo Tá vendo na água ali? É peixe? É peixe, cara Olha lá, Mãe Com tanto de peixe Caraca, é mesmo Nossa Olha o tanto de peixe, rapaziada Ah, não Não é peixe, não É pato É garça Olha só Olha essa cena, rapaziada Quem que grava uma cena dessa? Olha isso Esses passarinhos voando em volta do drone aqui Olha isso, ó Olha o tanto, cara Mano do céu Que irado, velho Será que vai lá? Vai, tem que estar mais perto Vamos ver se eu consigo ver ele aqui Cadê ele? Olha onde que tá ele Ah, tá aqui na frente, né Tem um barquinho ali na frente, rapaziada Vamos tentar ir nele E depois nós vamos embora Ah, ali, ó Vamos lá O sinal ficou vermelho Ih, cortou o sinal Vamos verguer mais Tá dando retorno Mas não vou ir Vamos tentar ir Ele tem que ir lá É isso aí, galerinha Já vão deixando o like Se inscrevendo no canal Uma cena daquela ali, ó É, só nós mesmo, hein Tá quase na mesma distância Tá até mais perto Que eu acho que o A ilha ali, o barco, ó É que eu não tenho uma segunda câmera aqui Pra mostrar pra vocês Mas se não, vocês iam ver Daí vai ficar Vou ficar bem na minha reta aqui Daí é só vim Entendeu, rapaziada? Foi aqui da praia Nossa, que tesão, né, cara? Muito top, mano Ó, 1160 metros De distância Tô com 70% de bateria Ainda dá pra voar muito Muito mesmo Mas confesso que é pra vocês Que dá gelo, rapaziada Porque é um negócio muito louco É, se dá uma pane na hélice Ou alguma coisa ali Ele cai na água e já era Perdeu o sinal de novo Sinal de imagem Vamos dar uma parada aqui Vamos dar uma levantada a mais Ó, retorno Eu vi isso aí Mas ele faz, eles? Eles fazem mesmo? Ah, mano, tá dando retorno demais Pois é Ó Deixa eu ver Ó, tá podendo retornar Retornando Eu vi isso aí Já Vocês estão vendo a imagem aí, galera Mas eu não tô vendo aqui Porque apagou tudo No 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 coisa aqui O drone pediu pra voltar Por modo de segurança, né? Vamos ver Vai voltar o sinal Ou se ele só vai voltar mesmo Não dá nem pra ver Que ele tá voltando ou não Volta o sinal Volta o sinal No meio do mar A mil e poucos quilômetros Mil e poucos metros longe O drone perde o sinal Se ele ficou sem diferença É Já era Você ia fazer o que daí? Você ia controlar pra onde? Tá no Aliás Ele tá aqui Ele tá aqui assim Mais ou menos, ó Fico prestando atenção É capaz de ver Que ele não tá muito alto Ele vem a 50 metros De fundura De altura Ah, mas chegamos na ilha Que nós queríamos, né? Não deu pra chegar no barquinho Eu tô passando aquele mergulho ali Não sei, hein? Mas ali dá, hein? Você viu? É tipo de barola Eu pensei que era peixe aquela hora ali, cara Eita, não se fosse de peixe ali Dá um cara entrar aqui No caiaje, né? Dá ali, dá? Dá um quilômetro daqui ali? Ah, eu sei, eu tô vendo A água não é tão violenta Sim Fica a maré seca É melhor ainda Acho que deve ter peixinhão Olha lá, tô vendo ele lá, ó Olha o drone lá, ó Aqui, ó Ah, tô vendo, tô vendo Tá vendo, tô vendo Aí parece um Tá vindo, bichão Ih, cara de cara Olha a velocidade que vem, cara Vamos dar tchauzinho Que ele deve estar filmando nós aqui Olha aí, cara Mano, no novo Fazer umas imagens aéreas Muito louca, mano É bonito, bicho Olha aí, cara Foi, cara Mas quando eu enrolar Passar por dentro daqueles negócios Não vai voltar o sinal, cara Não, mas não tem o que fazer Tá fazendo um pouco Ah Tá descendo aí, rapaziada O drone tá vindo Eu acho que vou parar a filmagem aqui Não sei se travou tudo Se você tá gravando Se não tá Tá com um monte de bateria ainda Dá pra fazer um vídeo ainda Tá pegando o barquinho aqui Fazer outro Vamos lá agora ver o barquinho Esse cara tá mais ganhando Vai lá É, galera Errou um pouquinho, né Não importa Não é que parou no lugar, né É